Você acha certa a Rússia atacando? Eu não tô nem aí, cara. Isso não é problema meu. Gente, eu não tô aqui pra dizer se é certo ou se é errado. Tô aqui pra analisar as guerras. Torcida é com outro canal. Pega outro canal, vai lá que você vai achar a torcida, que é maravilhoso. Torcidinha, o cara vem lá com aquelas bandeiras da Ucrânia. Isso aqui não é pra isso, cara. Para com isso. Pergunta incabível num canal desse aqui. É pra análise, cara. Isso aqui é pra análise, pessoal. O canal de julgamento moral é canal de moleque. Moleque não sabe como é que o mundo é. Ele acha que uma coisa é certa ou outra é errada. Agora o milico velho aguarde, ele entende que o mundo é o que é, meu camarada. A gente tá aqui pra analisar. Fez certo o gaivota azul, não fez o gaivota vermelha. Vai na Globo, tem uma torcida maravilhosa. Pega o Fantástico daqui a pouco. Se a Globo já não perdeu o interesse pelo... Não vai falar que é invasão, o crime, isso, papapá. Na guerra do Iraque não falaram, não deram um like. Na guerra do Iraque, a Globo não deu um like. Mataram o iraquiano pra caramba. A Globo não deu um like. Na guerra da Síria, o ISIS matou gente pra caramba. Os Estados Unidos deu dinheiro pro ISIS, a Globo... Ah, para, né? Exatamente. A análise não pode ter... Ela é a moral, cara. A análise é fez certo, fez. Não fez errado, acabou. Acabou. O primeiro aprendizado pro Estado maior brasileiro é que a gente precisava ter indústria de defesa e nós não temos mais, gente. O primeiro aprendizado é que o Brasil precisava ter indústria de defesa. A Ucrânia tinha uma das melhores indústrias de defesa da Europa. Essa indústria foi desmontada depois da Revolução Colorida. Porque essa indústria era a base da indústria russa. Os ucranianos forneciam muita coisa pra Rússia em termos de insumos militares. A Revolução Colorida na Ucrânia em 2013 ajudou a destruir essa indústria ucraniana de defesa. E agora eles estão pagando preço. Essa filosofia que a gente tem aqui... Essa filosofia que a gente tem aqui do neoliberalismo vai acabar destruindo a Vibraia. Escuta o que eu tô falando. Essa história do neoliberal, ah, que tudo é lucro. Indústria de defesa, você tem que ter independente de dar lucro ou não, gente. Você tem que ter indústria de defesa. Ah, vai dar prejuízo, foda-se. O que a gente vai fazer? Vai dar prejuízo. Vai, vai dar prejuízo. Mas precisa ter. Vai, ah, deu prejuízo. Ciente, o Estado vai e cobre. Ele precisa cobrir. Indústria de defesa, independente de dar prejuízo, de não dar prejuízo, você tem que ter, meu camarada. Pague o preço que você paga. Se você acha que a indústria de defesa é cara, experimenta perder uma guerra. A IGESA foi um exemplo. O governo tinha que ter encampado, tolerado o prejuízo dela, encampado a empresa. Largou agora. Nunca mais você faz outra. Nunca mais você faz uma ingesa. Mas foi mais ou menos a história do PCC, viu? Porque todas as 56 etnias estão representadas lá. É mais ou menos. O pacto social deles funciona bem. O pacto social do chinês até agora funcionou bem. O pacto social deles. Não adianta a gente querer, pessoal. Eu acho o seguinte, o problema todo do Brasil é esse. A gente não olha os nossos problemas e queremos criticar um país que tem um PIB oito vezes maior que o nosso. A gente não olha para os nossos. A gente não quer resolver os nossos problemas. Não discute os nossos problemas. Não forma um movimento nacionalista. Não faz partido. Não faz nada. Aí o outro país arrumou o jeito dele. Estão se safando. Estão crescendo. Estão indo em frente. E a gente quer criticar o chinês. A gente acha que eles estão errados. Nós estamos certos. O cara vai e faz trem de alta velocidade lá. Que liga uma cidade a outra. Estão enriquecendo. Você vai para Paris. Você só acha turista chinês. E nós estamos certos. Eles estão errados. A gente enchendo a cidade de Cracolândia. E o chinês está errado. Nós estamos certos. A gente cheia de Cracolândia aqui. Os caras mandando sonda para o espaço. Explorando a Antártida. E fazendo trem de alta velocidade. Construindo na permafrost. E super cidades. E bababá. Mas nós estamos certos. Você vai lá na Marechal Deodoro. Aqui na Santa Cecília. Cracolândia pra caralho. Mas você está certo. O chinês está errado. O chinês está errado. Não. O chinês está errado. Está mandando gente para o espaço. O PIB dele é oito vezes o teu. Mas ele está errado. Você está certo. Você está se enchendo de cracudo. E aí vai. Mas a gente está certo. Eles estão errados. Beleza. Vamos tocar no barco assim. Vamos ganhar assim para o resto da vida. Nós vamos virar escravo. Vai pensando assim que teu filho vai ser escravo camarada. Fernando Bezerra. Um grande abraço para você camarada. Eu vi uma frase agora que é uma grande verdade. O liberal só pensa em economia. Não em soberania nacional. É verdade. Mas é verdade mesmo. A gente caiu num discurso, pessoal. A gente caiu num discurso que não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Que simplesmente não vai mais levar o Brasil a lugar nenhum. Nós não estamos chegando mais em lugar nenhum. Nós não vamos chegar em lugar nenhum. É um fato. Não vamos chegar em lugar nenhum, gente. É uma verdade. Jukov, um grande abraço para você camarada. É exatamente isso. Somente o nacionalismo conserta o Brasil. Somente o nacionalismo. Gente, nós temos que começar a pensar na nossa saída. Nós estamos olhando muito para o resto do mundo. O nosso padrão é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é mais padrão para ninguém. Para ninguém. Aquilo é uma cracolândia céu aberto. Aquilo é um país onde a indústria de defesa dá 100 milhões de dólares por ano para os candidatos para manter guerra. Eu já fiz vídeo para vocês provando. A indústria de defesa deu 100 milhões de dólares nessas mid-terms aí para os candidatos. 100 milhões de dólares. Os Estados Unidos não é parâmetro para o Brasil. Nós temos que pensar nas nossas soluções. Temos que começar a pensar em acabar com o cracolândia, acabar com droga aqui, fazer um sistema penal mais eficiente. Uma indústria mais pujante. Por aí vai. Por aí vai. Essa conversinha mole que vai para Cuba, precisa parar com isso, cara. Cuba é outro problema. É problema deles lá em cima. Paulo Garcia, um grande abraço para você. Obrigado pelo Superchat.